E aí, gurizada, na bonha! Finalmente cheguei! E, gurizada, na verdade, de novo eu tô no Rio de Janeiro agora eu tô indo pegar o trem pra Kopenhagen o trem não, o avião daí pegando o trem pra Kopenhagen não sei se eu vou ficar um dia lá caminhando com essa mochila pesadona pra pelo menos dar uma turistada ou então eu pego direto o trem até Viborg que é a cidade onde eu vou estudar eu tenho que agora achar o terminal, achar o ônibus, achar o trem fiquei um dia na minha tia e curti um pouco minha prima acabei não filmando muita coisa até também pra eu curtir eu tive um dia de folga mas agora eu pretendo filmar um pouco mais tô achando agora o guichê pra eu fazer o check-in mas ainda tem 3 horas, então tô super cedo acabei de ter o meu primeiro estrézinho de aeroporto eu fui pegar a passagem pra ir pra Kopenhagen e não tinha sido pago mala porque aqui, o pessoal reclama muito das companhias aéreas do Brasil mas tipo, aqui é muito pior aqui tu tem que pagar extra pra levar até mala tem direito a uma mochila de mão e a mala que tu levar no tem que pagar mais eu tive que pagar 50 libros que dá mais ou menos em torno de 200 reais só pra botar, pra levar uma mochila a mais e eu achei que isso já tinha sido comprado e daí deu um baita estresse e de além do mais, o passaporte tipo, meu nome é pra filho é porque eu sou o filho do meu pai que tem o mesmo nome, então no passaporte eles não aceitam filho então quando foi comprada a passagem eles colocaram um filho e daí deu um erro no sistema e aí ficou todo mundo achando que eu tava com o nome errado assim tipo, que eu tava mentindo que eu tava roubando aí e eu tive que mostrar minha carteira do Brasil minha carteira de identidade do Brasil pra mostrar que meu nome era inteiro era com filho no fim e o mais engraçado depois de todo o rolo eu acabei ganhando uma classe executiva não sei porque só que o cara disse, ah tu ganhou uma agora tu tá em classe executiva mas por que? a gente não tem realmente classe executiva mas no ticket ta classe executiva então no fim só ficou o nome e eu não ganhei nada então é isso, a gente to passeando um pouco aqui enquanto eu passo um tempo daqui a pouco eu tenho que entrar iiii, gurizada, é estranha finalmente cheguei na cidade do curso fiquei ontem o dia inteiro em Copenhagen to cheio de mochila to muito podre porque eu não queria gastar em Airbnb ou hotel ou qualquer outra coisa então eu resolvi passar o dia inteiro em Copenhagen só que sem pagar o hotel e eu acabei ficando a noite na estação de trem esperando e eu acabei não gravando nada porque minha bateria tava acabando e que os negócios de trem tudo meio que tu acompanha por aplicativo então tu precisa de internet e de... ai, agora to numa longa meu Deus tu precisa de aplicativo e precisa de... de bateria né então eu fiquei apavorado e deixei o outro lado desligado eu não gravei nada eu perdi de gravar um monte de coisas é legal porque eu encontrei uns duas pessoas que eu acabei conhecendo do curso que estavam lá também turistando um casal de italiano esse cara é bem gente fina bem massa ficou passeando o dia inteiro deu pra cansar bastante e agora eu to tentando achar o curso só que eu mandei pra eles que eu ia chegar às onze agora é oito da manhã e detalhe eu peguei o... o trem às três e vim levou umas cinco horas pra chegar tipo, é muito longe a cidade é uma cidade eu até, na real achei que ia ser menor a cidade mas não é tão pequena assim sem ver se eles acham ou se eu vou ter ficado tipo, na rua até onze da manhã mais umas três horas bom, pra quem já ficou tô desde as onze na estação daí eu fiquei até as três fiquei quatro horas lá parado rateando fiquei mais... mais cinco horas de trem às oito da manhã e eu já cruzei, sei lá pra uns dez bêbados pelo que parece tipo, a Dinamarca o pessoal perde muito e é um zbêbado louco assim, né? tipo, o cara tá bêbado é tipo um zbêbado bizarro mas eu acho que pelo... aqui não existe muita assalto essas coisas assim espero, né? porque a sorte que eu tenho só no ano passado eu perdi três celulares dois com assalto a mão armada não leva muita fé em nenhum lugar mais agora eu tenho que ir sei lá, uns quinze minutos até chegar o lugar tô todos os videologues reclamando e cansado eu também não gravei muito na viagem porque tava economizando bateria também porque eu achei que não ia durar muito agora eu tô aproveitando que eu tenho que ficar só essas três horas acho que a bateria dura até lá caso eu não consiga falar com os caras antes porque eu não posso mandar e-mail eu tenho que ligar pra eles agora como eu cheguei três horas antes eu não consegui falar com eles ainda e agora tô esperando eu não sei ainda eu tentei ligar pra eles e criou na caixa postal eu tentei mandar uma mensagem mas pelo visto é um telefone convencional então talvez eu tenha que ficar esperando aqui tipo, três horas até eles viram alguém vir aqui Mein Gott tá pelo menos agora parou de chover e abriu o sol porque eu cheguei tava chovendo e frio agora tá mais tranquilo pelo menos então pelo menos vai ser um pouco mais agradável de esperar as pessoas boas conseguir falar com eles eles tão vindo e logo eu vou entrar na casinha e tô caindo de sono tô muito cansado eu devo estar umas 24 horas de pé e louco pra cagar meu Deus ó finalmente cheguei esse aqui é o meu quarto aqui hoje tem até uma terracinha olha só não é um quarto absurdo de grande mas é um quarto aqui é aqui é o quarto do meu vizinho só que ele ainda não veio não sei quem é aqui é sei lá o que tem algumas coisas aqui tem o banheiro eu tava louco pra dar uma cagada mas eu não tenho papel higiênico então tô fudido maluco vou ver se agora eu vou na se eu seguro um gulho esse cocô aí numa loja comprar alguma comida alguma coisa e dormir eu tô podre e aí gurusana beleza? tô aqui com o pessoal a gente tá indo comer conheci agora meus colegas olá todos dizem olá no Brasil olá no Brasil olá no Brasil e a gente vai comer agora e acho que é isso então falou tchau tchau